Conta a história mais maluca que você teve com o Zóio. Ah, mano, eu tive uma história, tipo, maluca com ele, que tipo assim, mano. Bucetinha. Eu tava numa festa de rave com ele de mosca eletrônica, né, mano? Em Alfenas. E aí, tipo, no momento ali, a gente tava curtindo. Aí eu se separei dele, tá ligado? Pelo certo momento, na multidão. Aí eu não encontrei ele mais, mano. Aí eu fiquei curtindo a noite toda lá e nem notei a presença dele mais. Aí eu falei, ah, eu falei, se perdi ele, eu já nem vou ficar tão preocupado, né? Vou desencarnar, né, velho? Vou curtir a festa. Boa. Aí eu se perdi, daí eu cheguei assim, tipo, tava andando na multidão. Vem uma menina do nada assim, né, velho? Olhou pra mim assim, me encarou assim. E falou assim, ô, você é meu namorado. Me encarou, velho? Falei, que nem namorado, né, velho? Eu falei, não, eu quero ficar com você e tal. Aí eu falei, então, demorou, né, mano? Aí pegou meu boné, né, mano? Tirou meu boné assim, daí eu tirei o boné da menina, né, mano? Tirei o boné da menina e falei assim pra ela, falei assim, falei assim pra ela, falei assim, ó. O negócio é o seguinte, eu fico com o seu boné e você fica com o meu. Vocês trocaram o boné. Entendeu? Já era. E aí eu dei um beijo na balada e continuei seguindo a festa, tá ligado? Dei um beijo da menina ali. E tu pegou teu boné depois? Cada um troquei esse boné aí. Não, troquei de boné, né, cara, menina? Ah, e aí? Daí eu dei um beijo ali e continuei seguindo a festa. E no final, tu pegou teu boné? Aí no final, mano, aí no final da festa eu não encontro lá o cara que a gente tava hospedado, desmaiado, velho, de tanto bebê, velho. Caralho, mano. Desmaiado, mano. E eu já perdi dos meus camaradas, dos meus amigos na festa, velho. Aí eu incentivando o maluco até chegar na casa dele e os caras tudo de saída pra mim, de partir de viagem, mano. A história mais louca da minha vida, mano. E você não encontrou o zóio mais? Nem encontrei a partir que eu encontrei o dono da casa. Desmaiado. Desmaiado também. Desmaiado. O zóio tava desmaiado? Não, o dono da casa tava desmaiado. E o zóio? Que nós tivamos hospedados. E o zóio? O zóio já tinha saído da festa. Já, 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 já não viu que na multidão não encontrava eu mais. Aí eu decidi que tinha que ir embora como um maluco que tava desmaiado lá. O zóio ainda tava hospedado na casa dele. Você carregou o bêbado? Eu carreguei ele e ele foi guiando eu até a casa dele. E os caras tava tudo de partida já pra sair fora da cidade. Cuipau.